Gente, estou muito feliz em estar aqui no Águia de Ouro mais um ano, terceiro ano consecutivo e esse ano o São Benredo fala do centenário da rádio. Gente, eu acho que é uma coisa muito bacana, é muito legal o Águia trazer o centenário, essa história da rádio. Eu acho que eu me sinto muito lisonjeada em fazer parte, eu venho à frente do carro com o Elinho Correia, que foi uma pessoa muito importante também na história da rádio. E é isso, espero que esse ano seja um ano maravilhoso para o Águia e feliz. Quem sabe esse ano a gente não ganhe o título.